Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo mundo, saudações Vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um bom começo de noite. Eu peço a todos que ainda não são inscritos para se inscrever no canal, dar aquela força, deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. Sem demoras, eu começo esse vídeo aqui, parabenizando todo o torcedor vascaíno. 92 mil renovações de sócio torcedor. Esplêndido, fantástico, em meio a uma crise financeira, a meio a uma pandemia e com uma diretoria incompetente. Torcedor do Vasco, você é fantástico. Hoje, temos 114 mil 803 sócios, segundo o contador geral do sócio gigante. Então, por favor, quem puder, renove os seus votos. Eu tenho plena convicção que ano que vem, com um presidente com mais credibilidade, com a economia bacana, nós vamos chegar a 200 mil sócios, porque faltou muito, muito pouco para a gente alcançar esse teto. Então, parabéns aos torcedores do Vasco da Gama. Vamos falar agora de Vasco da Gama e Macaé. Partida confirmada amanhã no Estádio de São Januário, com transmissão da Rede Globo de Televisão. E, meus amigos, a partir das 16 horas, a gente vai fazer a transmissão também aqui no nosso canal. Por favor, você que puder dar uma força e acompanhar a narração desse jogo aqui no nosso canal, vai ser uma honra contar com a audiência de vocês. Por favor, nos ajude. E amanhã é vencer ou vencer? O Vasco precisa vencer o Macaé, é obrigação. Não tem essa que o Vasco estava parado, que é um time em formação, que é Scred Ramon, nada disso. O Macaé está despedaçado, perdeu vários atletas aí no decorrer dessa pandemia, está com condições precárias para poder treinar. Então, é obrigação, sim, do Vasco entrar em campo amanhã e, finalmente, dizer o que veio nesse campeonato estadual. Faltam duas rodadas, então tem que fazer dessas duas rodadas o que não fizeram até agora nesse estadual. Honrar a camisa do Vasco da Gama, porque o que aconteceu este ano no campeonato estadual foi uma vergonha dentro e fora de campo. nada de que foi lindo. Agora é a gente vencer a equipe do Macaé e também torcer aí para o Madureira tropeçar para a gente ir para a última rodada tendo condições de brigar efetivamente por uma vaga na semifinal. O Ramon deu prioridade para aqueles atletas que treinaram mais vezes como titular. Então, a equipe confirmada é Fernando Miguel, Iago Pikachu, Castan, Ricardo Graça, Henrique, Felipe Bastos, Andrei, Bruno César, Benítez, Tales Magno e Germancano. Essa é a equipe do Vasco da Gama. Lembrando aqui, Breno, confirmado, está fora. Não atua, porque vai condicionar melhor a sua preparação física. E também o Fred Guarim não joga, pois está de quarentena. Meus amigos, vamos torcer para o Vasco da Gama, porque o sentimento não pode parar. Tá? Esses dois últimos jogos são fundamentais. O Vasco vai trazer reforços aí para o Campeonato Brasileiro. Pelo menos três atletas aí para chegar jogando. E essas duas partidas que faltam vão dizer ao torcedor do Vasco efetivamente os pontos que a gente tem fraco nessa equipe. E por falar em reforços, o site aí, o jornal F7 Notícias, deu uma matéria hoje falando que o Flamengo pode emprestar jogadores para o clube de regatas Vasco da Gama. As duas diretorias estão muito amigas aí e os atletas que o Flamengo não está aproveitando poderiam vir parar em São Genoário. E dois nomes foram citados, que foram o Pires da Mota e também o Berrio. Né? Flamengo querendo empurrar refugio para o Vasco da Gama. Essa situação, para mim, é a mesma situação do BRB. Para mim, é uma notícia descabida. Não cabe na minha cabeça do Flamengo ajudar o Vasco da Gama em nenhum quesito. Ainda mais uma instituição que só pensa em si, só pensa em se beneficiar, visto aí o que está ocorrendo fora das quatro linhas. Então, eu tive todo esse trabalho de falar isso aqui para vocês, porque depois vai ter gente falando Bomba, Berrio e também Pires da Mota no Vasco da Gama. Para trazer refugio, por favor, invistam na base do Vasco da Gama porque tem meninos aí com muito quilate nas divisões de base do Vasco. nada de ser subserviente, nada de ser subalterno de pedir ajuda para o Bulambo da Gama. Então, deixe a sua opinião aí. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Estamos juntos. Às 21h30, live aqui no canal. Abraço. Tchau. Tchau. Tchau.